Não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa, passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá É em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herói se está de pé Não percando a fé Talita cume, levanta menina Talita cume, levanta Tem vida, tem vida Passa lá em casa, Jesus Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Foi na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Eu creio, eu creio que nesse momento